Aí ó, puta cara, isso aqui foi foda, eu joguei dois, quatro litros ali de refrigerante no coisa, aí hoje de manhã eu fui fazer uma live e comprei uma marmita, aí abri a geladeira pra tomar um refrigerante, não tinha coca, porque eu joguei tudo fora na empolgação de fazer, de ficar fit. Aí tinha um refrigerante na porta da geladeira, um dolly sem gás, puta que pariu cara, CR7 de Osasco, olha lá ó, não tome refrigerante, me arrependi, eu tô arrependido até agora de ter feito isso.